Assista agora o resumo semanal da novela A Dona do Pedaço. Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Novela News, resumo de novelas. A Dona do Pedaço, capítulo 121, segunda-feira, 7 de outubro. Fabiana obriga Sueli a ajudá-la contra Maria da Paz. Lauro intimida Cássia. Josiane se arruma para o seu novo emprego. Sueli conta para Márcio o plano de Fabiana contra Maria da Paz. Camilo ameaça Vivi. Lédia aconselha Líris e Agno sobre Cássia. Márcio sugere que Maria da Paz fale com Amadeu. Leandro conforta Agno. Cornélia pensa em fazer uma festa e Zé Hélio pede ajuda a Beatriz. Jo e Théo se amam. Maria da Paz se aconselha com Amadeu. Zé Hélio, Márcio e Sueli combinam uma história para contar a Fabiana. Fabiana tenta descobrir com Jô o nome do credor de Maria da Paz. A Dona do Pedaço, capítulo 122, terça-feira, 8 de outubro. Jô ajuda Fabiana. Regis confessa a Maria da Paz que teme ser acusado de assassinato. Fabiana denuncia Maria da Paz ao credor. Vivi garante a Kim que pode enganar Camilo. A família de Zé Hélio questiona Beatriz como namorada dele. Carmelinda ajuda Jô a enganar Théo. Théo pede para Roque pegar o celular de Fabiana para ajudar Jô. Beatriz e Zé Hélio se amam. Sabrina aparece com Otávio no restaurante onde Jô começou a trabalhar. Matilde não consegue falar sobre Maria da Paz para Joana. Liris procura Agno e se aproxima de Leandro. Sabrina e Jô discutem e Jô perde o emprego. Fabiana destrata a Britney que ameaça processá-la. Linda pede para conversar com Zé Hélio. Théo arruma outro emprego para Jô. Amadeu ajuda Maria da Paz a negociar sua dívida. Marlene e Evelina têm uma ideia para ajudar Maria da Paz. A dona do pedaço. Capítulo 123. Quarta-feira, 9 de outubro. Marlene e Evelina explicam sobre o concurso de bolos para Maria da Paz. Britney exige que Fabiana se retrate com ela. Alex explica o trabalho da boate para Jô. Zé Hélio ajuda Maria da Paz se inscrever no concurso. Jô perde mais um emprego e Carmelinda inventa uma mentira para ela contar para Théo. Regis recebe a intimação para o divórcio e fala com Maria da Paz. Camilo apreende o celular de Vivi, que pega outro com Kim. Carmelinda arruma um emprego para Jô. Maria da Paz pede que Théo não ajude a filha. Jô começa em seu novo emprego na feira. A dona do pedaço. Capítulo 124. Quinta-feira, 10 de outubro. Carmelinda conta para Théo onde Jô está trabalhando e ela avisa Maria da Paz. Fabiana descobre que Maria da Paz participará de um concurso de bolos. Maria da Paz implora para Regis assinar o divórcio. Fabiana convence a Bel a se inscrever no concurso de bolos. Carmelinda sugere que Jô se desculpe com Maria da Paz. Marlene sofre quando Anderra anuncia seu jantar de noivado com Evelina. Camilo é obrigada a trabalhar com uma investigadora. Nívia promete mandar Merlin para estudar fora do país. Cássia não aceita jantar com Leandro e Agno. Linda pede que Zé Hélio se afaste de Beatriz. Eusébio pensa em armar uma revanche para Roque. Leandro tenta conversar com Cássia. Regis tira dinheiro do cofre da importadora. Antero tem uma lembrança com uma reação de Marlene e fica confuso. Roque pega o celular de Fabiana. Regis usa o dinheiro que tirou do cofre no cassino. Amadeu e Maria da Paz se beijam. A Dona do Pedaço. Capítulo 125. Sexta-feira, 11 de outubro. Maria da Paz afasta Amadeu. Fabiana flagra Roque com seu celular. Regis perde dinheiro no cassino. Maria da Paz fala com Marlene sobre Antero. Regis se endivida no cassino. Joana aparece na confeitaria e Tonho tem um pressentimento. Jô reclama de Theo para Carmelinda. Jô perde o emprego. Vivi comenta com Kim que encontrará chiclete em seu apartamento. Abdias faz uma confissão para Silvia. Fabiana beneficia os funcionários da fábrica para agradar a Bel. Theo incentiva Jô a procurar Maria da Paz. Regis se assusta quando o agiota o procura na importadora. Jô pede perdão a Maria da Paz. A Dona do Pedaço. Capítulo 126. Sábado, 12 de outubro. Maria da Paz chama Jô para trabalhar com ela. Regis se desespera com a ameaça do agiota. Jô finge aceitar os conselhos de Theo. Tonho alerta Maria da Paz sobre Jô. Liris revela que Leandro e Agno são um casal e Adriano espalha a notícia na academia. Jô se vangloria para Carmelinda de sua atuação com Maria da Paz. Camílio e Johanna tentam intimidar Regis. Zé Hélio pensa em Beatriz. Amadeu desconfia do trabalho que Maria da Paz dará para Jô. Vivi se encontra com chiclete. Beatriz e Linda impedem Berta de voltar para casa. Otávio compra joias para Sabrina. Kim trai Márcio com paixão. Berta descobre a farsa de Beatriz e flagra Vivi e chiclete juntos. Jô se surpreende com o trabalho que Maria da Paz lhe oferece. Tchau. 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 Tchau.